Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Ulisses e Paco chegam na casa da dona Edilázia, parada olhando para eles, sem reação. E Ulisses diz, que isso, somos nós aqui, Ulisses e Apolo. E a Edilázia toca no rosto do Ulisses, toca no rosto do Apolo e diz, Ulisses, Apolo, Ulisses, Apolo e desmaia. E o Paco se preocupa, ele diz, será que ela está bem? E o Abelardo, se ela faz isso todos os dias, esqueceu, daqui a pouquinho ela está novinha em folha. Abelardo abraça Ulisses e Ulisses faz sinal para o Paco, nosso irmão. E o Abelardo diz, Apolo, Abelardo abraça o Paco e Abelardo estranha um pouco e diz, nossa, você está mudado, hein? E o Ulisses diz, o tempo, né? O tempo muda as pessoas, né, meu irmão? E Abelardo está muito feliz ali com Ulisses e o Apolo. Ulisses pergunta onde o Thor e o Dionísio estão e o Abelardo falam que eles foram comprar farinha, mas já estão voltando e ele tem muita coisa para falar, porque muita coisa aconteceu enquanto eles estavam fora. Na casa do Caique, ele está lá ajudando o Otávio a secar o cabelinho e diz, ó, se enxugue bem, porque senão depois você pega um resfriado e a tua mãe vai ficar uma fera comigo. E o Otávio diz, mas peraí, você prometeu que não ia avisar para ela que eu estava aqui. E o Caique diz, tenta entender uma coisinha, você saiu de casa sem avisar para ninguém, você não acha que ela está preocupada? E o Otávio diz, não, ela não gosta de mim. E o Caique diz, claro que gosta, ela é meio explosiva, fica nervosa, mas ela ama você. E o Otávio diz, não, ela é diferente das outras mães, ela não gosta de mim. E o Caique diz, ah, o Caique diz, é que mãe é assim mesmo, fica nervosa, briga, bota o filho de castigo, às vezes até grita, tudo bem, eu sei que isso é muito chato, mas mãe, é assim mesmo, vai por mim. E o Otávio diz, não, a minha mãe é diferente sim, ela me manda fazer coisas erradas. E o Otávio está muito triste com o que ele fez com o Raí. E o Caique diz, por isso que você ficou tão zangado assim com ela, porque ela mandou você fazer alguma coisa errada, foi isso? O que foi que ela mandou fazer? O Caique diz, se você não quiser me contar o que foi que você fez, que a tua mãe mandou, que te deixou tão zangado, tudo bem, não precisa me falar nada, eu respeito você, tá bom? Eu só quero que você seja o meu amigo. E o Caique faz de tudo para agradar o Otávio. Na casa da Bárbara, ela está muito nervosa e diz que precisa encontrar o privete do Otávio em qualquer lugar, porque se o Afonso descobrir que o Otávio sumiu, ela vai ficar mais queimada do que ela já está, porque o Afonso vive jogando na cara dela que ela não é uma boa mãe. A garinha diz, mas peraí, o que está acontecendo? Ele mudou, não mudou? Porque ele nunca te desobedeceu, Bárbara. E a Bárbara diz, eu tenho certeza que tem dedo daquele pivete, daquele Raí ou daquela germana. Eles estão fazendo a cabeça do meu filho contra mim. Isso sim. Tony chega na casa da Bárbara e a Bárbara diz que não é uma boa hora, que o Otávio sumiu e ela está muito preocupada. E manda o Tony ir embora. E a Verinha diz, que é isso, não fala assim com o seu noivo, ele só está querendo ser prestativo. Ajudar a Bárbara a encontrar o Otávio e que não deixará nada de mal acontecer com o enteado dele. E Verinha diz, é, nada de mal pode acontecer com ele, porque ele é um menino de ouro. E o Eduardo diz, é, de ouro. Casa do Afonso, ele está lá, sentado no sofá, brincando com o chocolate, o cachorrinho do Raí. E se lembrando do Raí, está sentindo muita falta do Raí. E diz para a germana que a culpa é toda dele. Relógio na mochila, essa história toda estragou com a amizade deles. E a germana diz, mas culpado do quê? E o Afonso diz, é, o Raí, ele viveu uma simples vida no Maranhão. Ele nunca teve um brinquedo, nunca. Os presentes que ele ganhava eram feitos pela avó, pela mãe. E eu, nem germana. Um egoísta, uma falta de sensibilidade. Todo mundo tem direito a tentações. O menino pobre como ele, dentro dessa casa, cheio de luxo, solto aqui. E eu quis fazer ele acreditar que essa casa era dele. Para quem, germana? Para que ele gostasse de mim. Eu quis comprar um pouco do afeto dele. Porque eu sei, sempre soube, germana, que eu compro o afeto e o amor das pessoas. Eu nunca na minha vida soube o que era ser amado. Eu nunca soube fazer alguém gostar de mim pelo que eu sou. E germana diz que não foi o Raí quem pegou o relógio. Porque ela tem certeza que isso foi coisa da Bárbara. E Afonso diz, germana, pelo amor de Deus, para de acusar a Bárbara. Tudo é a Bárbara. Eu não sou idiota. Eu conheço a Bárbara. Eu sei que ela é interesseira, ambiciosa, egoísta, sim. Mas um pouco de bom senso, por favor, germana. Ela não é um monstro assim, né? E eu, germana, me deixei cativar por aquele menino. E talvez ele nem seja o meu neto. E germana diz, claro que ele é seu neto. Por isso que o senhor se encantou por ele. Afonso diz que o Otávio é neto dele. E ele não é encantado pelo Otávio, não. E germana diz que o Otávio é um menino difícil. E germana diz, é, ele não seria problemático se ele tivesse afeto, carinho e compreensão. Eu não soube dar a ele o mesmo amor que eu não soube dar ao Paco. Germana diz que é absurdo, doutor Afonso. O senhor adorava o Paco. E Afonso diz, é, eu adorava o Paco. Mas eu nunca soube demonstrar. Eu nunca soube ser um bom pai, sabe? Nunca demonstrei amor, carinho, afeto. Eu sempre achei que ele deveria fazer as coisas que eu achava que eram certas, entendeu? Na hora que eu queria. Eu não soube respeitar os sonhos dele, sabe? A compreensão. Ele só queria amor, carinho e compreensão. E eu, germana, eu fracassei como pai, fracassei como marido e agora fracassei como avô. Afonso diz que construiu o império, mas nunca foi amado de verdade. E germana diz que não, que isso não é verdade. E o Afonso diz que é. O Afonso diz que tem uma vida vazia. Só que ela descobriu isso tarde demais. E na casa da preta, o raiz está muito triste e chorando. E a preta tenta acalmar o raiz e diz que o Afonso gosta muito dele. E o raiz diz que se gostasse, não acusava ele de ter roubado o relógio e pede para voltar para o Maranhão. E preta diz, mas você não queria voltar, meu filho. Você está magoado, né? Mas o Afonso gosta muito de você. E o raiz diz, mas você não está com saudade da nossa casa? E preta diz, claro que sim. E o raiz diz, então, vamos voltar, vamos embora. Lá é o nosso lugar. E na casa da Edilásia, Edilásia acorda do desmaio. O Paco está lá ao lado dela. Ela toca no rosto e diz, apolo, meu filho, é você, eu não estou sonhando. E o Paco diz, sou eu, mãe. E a Edilásia diz, mamusca. E o Paco diz isso, mamusca. E a Edilásia diz, apolo, meu filho. E a Edilásia está muito emocionada, ela abraçada com o Paco. E nisso, Edilásia chega ali, Edilásia abraça, beija ele. E o Paco fica ali desconfortável com toda aquela situação, por ele estar se passando pelo Apolo. E a Edilásia está lá, feliz da vida, agradecendo por o Ulisses e o Apolo terem voltado para casa. E o Abelardo diz, é ontem mesmo, ela queria ir embora, para ir atrás de vocês. E nisso, Edilásia diz, é eu liguei para um amigo de vocês de Ribeirão. E ele falou que vocês tinham ido embora. E eu fiquei muito preocupada, eu não sabia onde vocês estavam, não sabia se vocês estavam vivos. Porque se acontecesse alguma coisa de ruim com vocês, eu morreria. Vocês saberiam disso, né? E o Ulisses, calma, nós estamos aqui. Sãos e salvos, não é, Apolo? E a Edilásia abraça os dois, meus tesouros, meus amores. E a Edilásia bate a cabeça do Ulisses na cabeça do Apolo. E de seus insensíveis, seus monstros, não tem coração, vocês são péssimos filhos. Como vocês tiverem coragem de abandonar um lar e uma mãe e deixar a mãe de vocês nesse estado de cabelo brancos. Que absurdo. A Edilásia abraça o Ulisses e o Apolo e diz que eles nunca mais vão sair de casa. Nisso o Thor e Dionísio e Tina chegam e o Dionísio correm e abraçam o Ulisses e o Apolo. E nisso o Thor diz, ai, me desculpa, mano. E o Apolo olha, sim. E o Ulisses faz sinal para o Paco dizer que sim. E o Paco diz, sim, claro, eu nem lembrava que nós tínhamos brigados. E nisso o Thor diz que agora a Tina é mulher dele. E o Paco diz, ah, prazer, muito linda sua namorada. E a Tina diz, como assim, a gente já se conhece bem demais, hein, Apolo esqueceu. E o Ulisses diz, não, liga, porque ele está com umas, assim, com a cabeça nas nuvens e está perdendo a memória. É isso, pronto. E o Lázio diz que hoje é o dia mais feliz da vida dela e fica comemorando. Porque o Apolo e o Ulisses voltaram para casa. Germana vai conversar com a Preta. A Preta pede para o rei deixar elas falarem a sós. E Germana diz, Preta, o rei não fez nada de errado. E a Preta diz, eu sei. E Germana diz a coisa da Bárbara. A Preta diz, eu sei. Mas o que me admira é o doutor Afonso. Não acreditar no rei. E a Germana diz aqui, entenda, doutor Afonso, ele se sente culpado por gostar mais do rei do que do Otávio. Entende? Ele já estava decidido a reconhecer o rei como neto sem mesmo precisar de exame de DNA, Preta. E a Bárbara deve ter adivinhado isso e afastou o rei do Afonso. Ela é uma criatura muito perigosa. E Preta diz, eu estou cansada dessa história toda, Germana. Eu não vejo a hora de voltar para a minha terra. Isso sim. E Germana diz, não, por favor, Preta, não vá embora. Você não pode perder essa luta. E Preta diz, eu não vim para o Rio de Janeiro para lutar com ninguém não, Germana. Eu só vim porque eu achei que o rei tinha que conhecer o avô dele. Eu devia isso ao meu filho. Mas eu não estou nem um pouco disposta de entrar nesse jogo safado da Bárbara. E eu não quero meu filho no meio dessa sujeirada. E Germana faz logo o teste no rei. É a melhor maneira de derrotar a Bárbara. E Preta diz, eu não quero derrotar ninguém, Germana. E Preta diz que quer que o rei tenha uma vida decente. E ela tem certeza que lá será impossível. E Germana diz, o doutor Afonso pode dar muita coisa boa para o Raul. E Preta diz, será? Ah, sinceramente, eu não sei não, hein, Germana. Gente pobre, não dá certo com gente rica, não. O meu mundo é outro, é completamente diferente do mundo do doutor Afonso. Você viu o que aconteceu com o Raul naquela casa? Eu não quero o meu filho magoado, Germana. A melhor coisa que a gente faz é ir embora daqui. E Germana diz, mas você estava se dando tão bem com o Felipe. E Preta diz, estou sim. O Felipe é ótimo, mas o meu coração ainda é do Paco, entende? E Germana diz, minha querida, o Paco não está mais vivo. E Preta diz, mas dentro de mim é como se ele estivesse. E na casa da Edilás, ela está lá agradecendo ao Napol pela volta do Apolo e do Ulisses. E a Edilás diz que vai fazer a sobremesa favorita do Apolo. E ele fica todo lá perdido. E o Ulisses diz, claro, torta de banana com açúcar. E o Paco diz, ah sim. E nisso o Abelário chega com a vitamina, aquela cachorrinha fofinha. Diz, você não vai fazer carinho na vitamina? Que isso? E o Apolo pega a vitamina. E o Dionísio diz, parece que a vitamina não está lembrando do Apolo não, hein? E o Apolo diz, é natural, fiquei muito longe daqui. E o Abelário diz, a vitamina é uma ingrata. Isso se não lembra do passado, não é. E o Ulisses diz, é, vai ver que a vitamina esqueceu, que foi o Apolo que encontrou ela na rua e trouxe pra casa. E o Paco diz, é, ela é mesmo muito ingrata, nem pega a vitamina no colo. E o Paco diz que quer dar uma voltinha, porque ele está perdido ali dentro da casa da Edilásia. E o Ulisses diz que vai com ele. E a Edilásia deixa eles saírem pra dar uma voltinha, mas com a condição de voltarem logo. E fica toda feliz e diz que vai fazer o prato favorito de cada um deles. E o Ulisses diz, vocês não acharam o Apolo muito diferente? Parece outra pessoa. E o Todd diz, o que é isso, Tina? Esquece o Apolo, falou? E o Paco e o Ulisses estão conversando. E o Paco diz, não vai dar certo isso, cara, não vai dar certo. E o Ulisses diz, o que é isso? Não gostou da turma? E o Paco diz, eu adorei, você tem uma família maravilhosa de dar inveja, mas isso não vai dar certo, porque a dona Edilásia não merece uma coisa dessas. E o Ulisses diz, você está vendo as coisas do lado errado. O que a minha mãe não merece é saber que o Apolo morreu. Dá mais um tempo de alegria pra ela, vai. Depois você se manda, sei lá, eu falo que você foi viajar pelo mundo. E o Paco diz, mesmo que eu queira, não basta eu ser parecido com ele, sabe? E eu não consigo, eu não sei nada sobre o Apolo. E o Ulisses diz, eu sei que o que eu estou te pedindo é muito difícil, mas você tem uma dívida comigo, cara. Você ficando um mês, você paga essa dívida. E o Paco diz, se a Edilásia souber que eu estou fazendo eu me passar pelo Apolo, vai ser muito pior. Você não enxerga? E o Ulisses diz, ela não vai suspeitar. Não é só na aparência que vocês são iguais. Tem muitas coisas em você que me fazem lembrar o Apolo. E o Paco diz, mas eu nem sei direito como ele é, o que ele gosta, os hábitos dele, cara. Existe um milhão de coisas sobre ele que eu não sei. E o Ulisses diz, eu te conto tudo. E o Ulisses conta para o Paco como o Apolo era, como ele era quando era criança, os apelidinhos dele, o que ele gostava, o que ele não gostava, as manias. Conta tudo sobre o Apolo para o Paco. E na casa da Bárbara estão todos preocupados com o Otávio, mas apenas. Porque se acontecesse alguma coisa com o Otávio, a Bárbara não ganharia mais um centavo do Afonso. Nisso, Bárbara expulsa a Verinha e Eduardo da casa dela. Já na casa do Caique, o Otávio está lá feliz com a máquina fotográfica do Caique. Estão se dando super bem. O Caique arruma roupinhas limpas para o Otávio e diz, mas eu acho que seria bom você ligar para a tua mãe, hein? Porque senão ela vai acabar metendo a polícia nessa história e vão me prender como se eu tivesse sequestrado você. E o Otávio diz que não, porque ele irá falar a verdade, que ele foi lá porque ele quis. E o Caique diz, você é um menino bom. E o Otávio diz, não, eu não quero voltar para casa porque eu fiz uma coisa muito errada, porque ela mandou. E o Caique diz, não, você não fez nada de errado, você é um garoto maravilhoso. E o Otávio diz, eu fiz sim, eu fiz, mas porque ela mandou. E quando eu me dei por conta do que eu tinha feito depois que eu fiz, eu fiquei com muito medo que todo mundo descobrisse que tinha sido eu. E o Otávio, coitadinho, gente, começa a chorar e ele está se sentindo muito culpado. E o Caique diz, ô meu amigo, que é isso, ó. Se você fez coisa errada, a gente vai dar um jeito de consertar tudo, tá bom? Ó, eu estou do teu lado, não fica assim. E o Otávio fica chorando muito e o Caique diz, ó, confia em mim, tá? E mo, você está lá olhando para o sol. Eu só pergunto por que ela está olhando para ele. E ela diz que está achando ele diferente, com a cabeça longe, como se estivesse pensando em alguém. E o sal diz que não é nada, não. E mo, diz, na tua idade, era apaixonada por uns três, quatro rapazes na mesma hora, sabia? É assim, nessa idade, a paixão vem e vai na velocidade da luz. E o sal diz, não é nada disso, eu vou dar uma voltinha, tá? E o sal vai para andar de skate. O sal está na pista de skate, ele fica de olho numa garota, ela recita uma poesia e sai. Ele vai atrás dela e diz que amou a poesia. Pergunta o nome dela, ela diz que é Kika e diz que todo mundo chama ele de sal e diz que gostou muito da poesia. E a Kika diz, ah, tá, até acredito. E sai, e o sal fica lá encantado pela Kika. Na casa da Bárbara, o Tony diz para a Bárbara que o Otávio só pode estar na casa do Caique. E a Bárbara diz, não, o Caique teria me avisado. E o Tony diz, será, se ele está querendo fazer amizadezinha com o filhinho dele, com certeza ele não vai te contar nada. E nisso, Bárbara chega na casa do Caique. O Otávio se esconde da Bárbara. Caique diz que o Otávio não quer saber da Bárbara, porque ela é muito má. E nisso, o Otávio se esconde da Bárbara. A Bárbara acaba reencontrando o Otávio e puxa ele, diz que vai levar ele à força para casa. E o Otávio diz que não quer mais morar com a Bárbara, que quer ficar lá junto com o Caique. O Otávio sai de perto da Bárbara, abraça o Caique e diz, sai daqui, eu quero ficar com o Caique, eu não quero ficar com você. A Bárbara vai para pegar o Otávio com força novamente. E o Caique diz, não toca nele, você está machucando, ele não está vendo? E a Bárbara diz, ele é o meu filho, Otávio, já para casa. E o Otávio diz, eu não vou voltar para casa porque você me manda fazer coisa errada. A Bárbara diz que se o Otávio não ir para casa, vai ligar para a polícia e falar que o Caique sequestrou ele. E o Caique desliga, vai Bárbara, liga logo, chega dessa palhaçada. E a Bárbara diz, Caique, você está fazendo a cabeça do meu filho. E o Caique diz, você sabe muito bem que não, ele vem aqui porque quis apavorado, sujo e infeliz. Vamos abrir essa história inteira para a polícia, vamos? E Bárbara diz, está disposto a enfrentar um juiz de família? É isso, eu aposto que ele não vai achar bonito o teu papelzinho nessa história toda não, hein? E o Caique diz, chega Bárbara, não tenho mais nada a perder. Bárbara diz que o Caique está metido nessa sujeira até o pescoço. Otávio diz, o que vocês estão falando? Caique chorando se aproxima do Otávio e diz, é melhor você ir embora com ela. Mas ó, eu fiz o que eu prometi, eu não chamei ela, não fui eu que liguei para ela, tá? Confia em mim, você confia em mim? E o Otávio diz, eu queria ficar com você, Caique. O Otávio está chorando e o Caique está emocionado e diz, um dia, um dia você vai ficar comigo, tá bom? Para sempre, eu prometo para você, tá bom? E o Caique está muito feliz ao ver que o Otávio está confiando nele, está gostando dele. De verdade, diz, você confia em mim? E o Otávio chorando diz que confia. E Bárbara vai lá, puxa, arrasta o Otávio. Gente, que mulher cruel. E ela leva ele para casa arrastando. Felipe e Preta estão conversando. E o Felipe diz, Preta, você não está sozinho, eu quero cuidar de você, do Raí. Mas você não me ama, é isso? E Preta diz, eu não sei o que eu sinto por você. Eu estou confusa. E o Felipe diz, Preta, você falou para o Raí que nós estávamos namorando. Para você falar isso para o seu filho? Eu achei que você tinha certeza que me amava. E Preta diz, eu quero ter certeza, mas eu não tenho certeza de nada. Me desculpa, Felipe, eu tenho forças, mas eu não consigo. E Felipe diz, o quê? Você faz força para me amar isso? E Preta diz, não. Eu tenho feito forças para deixar de amar o Paco, para me convencer que ele está morto, mas eu não consigo. Preta diz que a última coisa que ela quer no mundo é magoar o Felipe. E o Felipe diz, você já me magoou, Preta. Já me magoou. E Felipe vai embora. Bárbara chega em casa empurrando o coitadinho do Otávio e diz, eu vou te trancar no meu closet. Você vai ficar lá trancado o dia inteiro. E o Otávio diz, você pode me trancar seis, cem anos que seja. Eu nunca mais vou fazer o que você me manda. Você é má, eu nunca mais vou fazer nada, nunca mais. Eu vou embora daqui, Bárbara diz, eu vou te dar uma surra de cinto, menino. Nisso, Bárbara tranca a porta. Isso foi aquele moleque que encheu a tua cabeça de besteira, não foi? E o Otávio diz, não foi ele, não. Ele nem sabe dessas coisas horríveis, porque a mãe dele é legal, não manda fazer ele fazer coisa errada. Bárbara começa a bater mesmo no Otávio e diz, me respeito, eu sou a tua mãe. E o filho não pode falar assim com a própria mãe. E o Otávio diz, eu falo do jeito que eu quiser, porque você não é que nem as outras mães. Você me manda fazer coisas erradas. Bárbara começa a sucar assim o Otávio, bater nele. E a Dalva, ao ver aquilo, empurra a Bárbara e não deixa mais a Bárbara bater no Otávio. E diz, que isso, dona Bárbara, você está machucando o menino. E Bárbara grita, some daqui, moleque. Expulsa a Dalva da sala e manda ela ir lavar a roupa. E Bárbara está lá, furiosa. A casa do Paelhinho está prontinho para receber a Tancinha, que vai morar lá com ele. E nisso, ele se passa a ruda no corpo todo. E a Tancinha chega lá e o Cezinha joga nela assim. Tancinha diz, isso aí é o que? Arroz? E o Cezinha diz, não é sal grosso? Meu, para espantar o Feitosa? E o Cezinha diz que agora é criado da Tancinha, não do Paelhinho mais. E o Paelhinho manda o Cezinha sair dali para ficar a sós com a Tancinha. Paelhinho e Tancinha estão namorando e começa tudo bater, tudo voar, quebrar as coisas. E a Tancinha diz, eu sei que a Feitosa está quebrando tudo o que eu comprei para a casinha nova. Isso sim! E o Afonso está em casa lá, se lembrando do Raí do dia que ele pediu para tocar na barba do Afonso. O Afonso está sentindo muita falta do Raí. E o Paco e o Ulisses estão conversando e o Paco diz que não sabe o porquê ele voltou para aquela cidade. Que alguma coisa puxou ele para lá, porque ele não tem mais nada o que fazer lá. E o Ulisses diz, é, vai ver, tem alguma coisa para acertar aqui do teu passado. E o Paco diz, não, não tem nada para acertar porque eu e essa cidade. Estamos quites, Ulisses. E o Ulisses diz, agora vamos para casa, porque se a gente se atrasar para o jantar, a mamãe vai acabar achando que a gente foi embora e surta de vez. E o Paco diz, não vamos confundir as coisas entre nós, tá? Não é minha mãe, é tua mãe. E o Preta e o Raí estão conversando. E o Raí diz, mãe, como é que é essa sensação que você sente? Quando você diz que você sente que o meu pai está vivo, que você sente que dentro de você o Paco está vivo, hein? E o Preta diz, eu não sei explicar, mas é como a nossa cidade, São Luís, né? A gente sente que ela está lá, mas a gente não está lá vendo, entende? O Raí diz, eu não entendo nada não, hein? E Preta diz, ó, meu filho, eu não faço mais questão que você faça esse exame de DNA não, hein? Eu queria só para provar para o doutor Afonso, preto no branco, que você realmente é filho do Paco. Mas, ó, agora para a gente voltar para casa de coração leve, o que você acha, hein? Vamos fazer esse exame antes? E Raí diz, eu não tenho medo de fazer exame não, se você quiser, eu faço. E Preta diz, então está decidido, hoje mesmo eu vou falar para o doutor Afonso que você quer fazer esse teste. Vai ser muito bom para a gente, meu filho. E na casa da Bárbara, ela está furiosa, batendo na porta do quarto do Otávio. Ele está lá trancadinho, coitadinho, sentadinho no chão, todo assustado. E a Bárbara diz que se ele não abrir a porta, ela vai mandar arrombarem a porta e vai ser muito pior para ele. E ele diz que não vai abrir de jeito nenhum. E se o Tony chega lá e diz, é coração, eu tinha razão, ele estava com o Kaique, não estava. E Bárbara diz, é, mas esse Otávio, esse moleque está insuportável. E o Tony diz, a culpa é do Kaique. E a Bárbara diz, não, a culpa não é dele. A culpa é daquela mulher nojenta, daquela preta, que eu sei que a culpa é toda dela. Tony diz, coração, seus problemas acabaram. Eu estive na clínica onde vai ser realizado o teste de DNA e eu já sei como nós vamos fazer. Vai ser o seguinte, quando o doutor Afonso ir lá para coletar o sangue, lá para fazer o teste com o Raí, nós dois entraremos lá e vamos falar que vamos fazer um exame para descobrimos se somos realmente irmãos. E aí nós dois lá dentro trocaremos os frascos de sangue. E Bárbara diz, muito bom. Mas você esqueceu que o Afonso desistiu de fazer o exame? E o Tony diz, ah, coração, eu acho que ele vai querer fazer esse exame. Sim. E nisso o Tony mostra um papel para a Bárbara, ela pergunta o que é aquilo. Pega o papel, lê e diz, ah, eu não acredito, esse aqui é o boletim de ocorrência do roubo da preta no supermercado. Eu não acredito. Ah, como você conseguiu isso? Ah, e o Tony diz, o que é que eu não consigo, meu coração, hein? E Bárbara fica muito feliz com aquele papel na mão. E nisso Bárbara já aparece lá na casa do Afonso com aquele papel, mostrando assim para o Afonso e diz, a mulher é pior do que eu pensava, não é só uma vigarista interesseira não, é uma ladra fichada e tudo. Aqui está a prova. Sabe o que é esse papel aqui, ó? Boletim de ocorrência, é, do dia que a bandida foi flagrada roubando um monte de coisa num supermercado. E o Afonso diz, a preta. E Bárbara diz sim, aposto que foi ela que ensinou o filho dela a roubar, né? Ela deve ter feito a cabeça do menino para ele ganhar sua confiança e poder roubar o senhor à vontade nisso. Preta entra ali e escuta todo aquele absurdo que a Bárbara está contando para o doutor Afonso. E Bárbara continua e diz, meu Deus do céu, que mulherzinha baixa. Acaba logo com a faixa desse infeliz doutor Afonso. Exija o teste de DNA, meu Deus. E preta diz, é de mim que você está falando, Bárbara? Bárbara e Afonso olham assim para a preta e a preta diz, ou será que eu ouvi errado? Hein? E esse foi o capítulo narrado do dia. A novela está cada dia melhor, né? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando. E não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal. E não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto